O livro Solo, Substrato da Vida, é um resumo de várias fontes técnico-científicas com o objetivo de esclarecer as diferenças e semelhanças entre as classes de solos, conceitos, definições e terminologias relacionadas ao tema. Destinada a agrônomos, engenheiros florestais, biólogos, zootecnistas e estudantes universitários, a publicação pode ser usada como fonte de consulta no dia a dia profissional.